Tá gravando, tá gravando esse bagulho aí? É o que aqui? É pra quem esse bagulho? É pro R7? Se é pro DJ R7 é putaria, né? Ó, a R7! I won't break down tonight I feel it for the first time I feel it for the first time Vamo começar, vamo, moleque, ó! All the first time Tu manda daí que eu mando daqui Esse é o DJ R7 Fechadão com o tarapi Tu sabe como é que é Para a nossa alegria A partir de agora A partir de agora A partir de agora Putai, 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 putaria Putai, 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 putaria É o DJ R7 Mulher se liga só Senta na, senta na, senta na, senta na, senta na, pica sem dó Pode ficar tranquila Que aqui é só cachorrada E se é o DJ R7 E vai te levar pra casa Pode ficar tranquila Que aqui é só cachorrada E se é o DJ R7 E vai te levar pra casa E quando chega lá Vem de cato no peru 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 Vamo começar, vamo moleque Tu manda daí que eu mando daqui Esse é o DJ R7, fechadão com o tarapi Tu sabe como é que é, para a nossa alegria A partir de agora, a partir de agora Putai, 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 putaria Putai, 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 putaria É o DJ R7, mulher se liga só Pode ficar tranquila, que aqui é só cachorrada Esse é o DJ R7 e vai te levar pra casa Pode ficar tranquila, que aqui é só cachorrada Esse é o DJ R7 e vai te levar pra casa E quando chega lá Vem de quarto no peru Vem de quarto no peru Vem de quarto no peru